A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Bom, a gente está medindo bastante esforços, reunindo um efetivo com as outras cidades para conseguir fazer essa operação. Então, foi uma operação planejada. A nossa intenção com essa operação é verificar uma denúncia de que teria menores dentro dessa danceteria consumindo bebidas alcoólicas. Então, com isso, nós vamos ter o apoio do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já foi avisado dessa nossa operação. Então, a nossa ideia é chegar na deceteria, fazer a abordagem e identificar penores que, porventura, estejam consumindo bebidas alcoólicas. Também verificar se não tem armas de fogo, se não tem entorpecentes no interior da deceteria. A operação Consciência, realizada pela Brigada Militar na madrugada do sábado, foi resultado de um pedido do Ministério Público. Policiais militares das cidades de Serro Grande do Sul, Sentinela, TAPES e Camacuã participaram da operação, que contou também com o apoio do Conselho Tutelar de TAPES. 114 pessoas foram identificadas sendo desses 25 menores, que foram entregues aos pais ou responsáveis. Ao menos um homem foi preso por desacato à autoridade policial encaminhada à delegacia de TAPES. Quando a gente tem o efetivo da Golfinho, a gente tem um aporte muito maior para fazer muito mais operações. Não precisa um planejamento tão longo, captar efetivo das cidades arredores, cidades próximas. A gente já tem o efetivo reforçado aqui na cidade. No caso, a Operação Golfinho foi embora. Durante os três meses tivemos bons frutos do trabalho da Operação Golfinho, em conjunto com a Polícia Civil. Fizemos várias operações e várias prisões, o que resultou numa certa calmaria na cidade, uma diminuição muito grande dos crimes. Mas não temos mais agora esse reforço, mas nós temos o apoio das cidades vizinhas, as cidades que pertencem para o Batalhão de Camacuã. E com esse aporte de reforços efetivo, a gente consegue fazer uma operação, claro, que mais planejada, com mais tempo, para conseguir mobilizar esse efetivo e fazer essas operações. Então, assim, vai ter mais operações, com certeza. A gente quer combater o tráfico de drogas dentro desses locais públicos, locais que os jovens frequentam, como também essas casas noturnas, bares que estiverem abertos. Nós vamos fazer mais operações ao longo do ano, até a chegada da Golfinho, quando daí a gente consegue, com maior aporte de efetivo, ter operações mais seguidas, com mais frequência. O que a comunidade pode fazer é através de denúncias. A comunidade tem que pegar a população e, se caso está visualizando alguma situação, que seja um delito, pegar e ligar para o 190, ou para o nosso celular comunitário, que é o 9, 98, 72, 97, 95, e fazer a denúncia. Também pode ser através do WhatsApp, que é o mesmo número. Pode ser uma mensagem de texto através do WhatsApp. Se ela tiver como tirar uma foto, fazer um vídeo, melhora muito mais para a gente poder identificar as características do indivíduo, do veículo suspeito, do local que se tem que fazer a abordagem ou atender a ocorrência. Então, a comunidade tem uma participação muito grande, isso aí, na questão da denúncia e da troca de informações, que ajuda bastante para nós poder organizar essas operações. com vocês aí.